Hum, Marcão do Povo, estrela maior do jornalismo do SBT, do Silvio Santos, voltou e voltou com ironia, voltou amenizando polêmica. Será que vem treta por aí? Senta, se inscreve que eu te conto. Fala galera, o sempre polêmico apresentador do jornalismo do SBT, Marcão do Povo, tá de volta, tá de volta ao matinal Primeiro Impacto. Como assim? Você não soube, então senta que eu te conto. Marcão do Povo, foi afastado do jornalismo do SBT após sugerir que o presidente da República, Jair Bolsonaro, colocasse o exército nas ruas para prender governadores que quisessem impor o isolamento social. Além disso, ele sugeriu também que as pessoas com Covid-19 fossem enviadas para campos de concentração. Bom, isso deu o que falar, gerou muita polêmica, muita gente não gostou, a internet repercutiu e Silvio Santos acabou afastando. Ele agora retornou, assim que assumiu, pediu desculpas, diz que se inspira em Silvio Santos e acredita que na maioria das vezes ele acerta, na pequena parte das vezes ele erra e essas vezes que ele erra é lembrado por toda a imprensa, as pessoas vão lá e metem o pau mesmo, sabe? Mas Marcão do Povo diz que não liga, que está lá para trabalhar, que vai apresentar o primeiro impacto. Agora deixa eu te perguntar, será que vem treta por aí? Será que vem polêmica por aí? Ou dessa vez Marcão do Povo aprendeu? Bom, todo mundo lembra da história da Ludmilla, todo mundo lembra agora dessa história dos campos de concentração. Será que tem outra história para contar? Será que vem outra confusãozinha por aí? Sim ou não? Será que Marcão do Povo é ingênuo? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, aqui você manda. Flocos social, um beijão, tchau, tchau.